Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta. Mais um Papo Planina Alta, hoje um Papo Planina Alta especial, com dois convidados especiais aqui, né, Tio Vini e Rafa Sais, porque nós estamos ainda, nós estamos ainda naquela nossa collab pra fazer, né, os três canais baterem aí 20 mil. Diário Planina Alta aqui já bateu 20 mil recentemente, queria agradecer todo mundo que tá fazendo parte aí dessa corrente, né, compartilhando, chegando aí pelos outros canais também, sei que tem muita gente que veio pelo Tio Vini e pelo Rafa também, e queria agradecer, tipo, agradecer imensamente a galera do meu canal que tá indo nos canais deles também, que ainda não conheci o canal deles e tá se inscrevendo lá e fazer esse apelo pra você que tá chegando agora, né, curte o Commander, curte o Lore, curte o Magic como um todo, cara, os canais, né, tem muita notícia, cara, a gente, né, bate na Wizards quando tem que bater, a gente, cara, quando tem que exaltar alguma coisa boa do jogo em si, a gente exalta, enfim, aqui não tem muito papas na língua não, a gente é verdadeiro com o nosso conteúdo, verdadeiro com o nosso, né, nosso pensamento, e é isso, vamos lá compartilhar com a galera aí dos seus grupos, de Magic, etc e tal, pra que a gente possa logo os três canais baterem 20 mil inscritos aí, e, mano, a gente tornar essa comunidade cada vez, né, maior aí, mais legal. E vou começar dando boas-vindas aqui, Tio Vini, Cabrito Montez, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por estar aqui, como é que você tá? É nóis, tamo aí, eu tô muito bem, parou de fazer calor, né, que essa reclamação é sempre sobre calor, né, agora o PowerPoint pra fazer calor já tá gostoso, né. É isso, e você, como é que tá, meu querido, tá, ô Saís, tá correria de Lore nova, né, tá quase todo dia saindo vídeo novo aí, né? É, não aguento mais, cara, os caras soltaram muita Lore aí, viu, tá com... E o pior, tá gostando e não queria tá gostando, né? Ai, cara, esse que é... Joga! Eu teria algumas críticas ao geral do World Building, mas a Lore tá gostosinha, a Lore também é legal. Nossa, eu tô esperando sair os próximos capítulos, porque eu tô muito curioso pra saber que porcaria é essa de Jace Ashok, mas, enfim, isso aí é uma discussão pra outra live, tá, um outro tema. O tema de hoje é o seguinte, nós três somos jogadores de Commander, jogadores bastante casuais, a gente joga bastante Commander, né, com os apoiadores dos canais na nossa comunidade. E, cara, a gente não pode, né, deixar de falar sobre comandantes que todo mundo odeia. A gente tava pensando em fazer um top 10, depois diminuiu pro top 5, aí pra não ficar muito grande o vídeo, né, aí a gente vai fazer um top 3 de cada um, né, a gente vai começar, cada um vai citar o seu terceiro, segundo e primeiro colocado, falar o porquê, as outras pessoas aqui vão dar a sua opinião, e, obviamente, eu quero que vocês deixem nos comentários o top 3 de vocês também, e se vocês concordam ou discordam do nosso top 3, beleza? Então vamos lá, eu não vou puxar a bola aqui, ou eu puxo a bola? Eu vou começar puxando a bola aqui, aí eu falo meu terceiro lugar, vou explicar o porquê e vocês dão o parecer de vocês. Eu coloquei em terceiro lugar um comandante que eu não jogo contra, tá? Eu nunca joguei contra, mas é um comandante que tá na boca do povo, na minha comunidade o tempo todo, a galera discute sobre esse comandante, e, cara, eu botei nessa lista por um motivo. Ultimamente a gente tem jogado muito, muito Spell Table, né, desde a pandemia, desde, enfim, a Wizards comprou o Spell Table, se tornou uma coisa muito normal jogar Commander pro Spell Table, e, cara, é muito ruim jogar com o Commanders de roubar a criatura, de olhar a mão do oponente, de roubar a coisa do Grimório, cara, é muito ruim, né, é uma coisa que pro físico, né, onde você jogar com seus amigos na loja ou em casa é de boa, mas Spell Table é terrível. E aí o comandante que eu coloquei pra ilustrar esse tipo de arquétipo que é horrível é Tergrid, cara, que pesadelo jogar contra Tergrid, e de ficar te fazendo os outros descartar e depois ficar roubando, né, tio Vini? Eu tô pra fazer um vídeo sobre isso, sabe, que seria a quarta parte de um vídeo, de uma série que a gente tem, que seria comandantes desagradáveis pra você evitar no Spell Table. Boa, boa. Cartas desagradáveis do Gerail. E a Tergrid provavelmente é o top 1, porque pra mim ela é desagradável não só no Spell Table, ela é desagradável como um todo. Eu já tive o desprazer de jogar no físico contra uma, basicamente ninguém joga, sabe, tipo, só você quer se divertir, só vai, e no Spell Table é só, meu Deus, esquece, sabe. Tipo, só não faça isso, né. Eu não fui contra, mas eu não cheguei, justamente porque lá no canal a gente tenta falar... O Rafa deu uma mutada aqui pra mim. Não, pra mim aqui dá pra ouvir. Ah, sei lá, que loucura. Falou, falou. Agora foi. É, lá no canal eu não cheguei a jogar contra, porque justamente lá a gente fala assim, ah, vamos evitar esses comandantes aí que mexem muito com a mão e pegam muito carta dos outros. Lógico, tem uma carta ou outra, o cara vai lá, bota outro lugar, escreve ali, mas quando é só voltado pra isso, quando a mecânica é só essa, né, ou principalmente essa, aí é problemático. É, inclusive lá em Baldur's Gate, né, a gente teve, cara, acho que foram 5 decks lançados, muito legais. Eu lembro que em live eu consegui testar dos 5, eu testei 4, joguei bastante, tanto com os decks e contra também. Só que o único deck que eu não joguei com nem contra, justamente por causa dessa mecânica de ficar roubando coisa dos outros, foi o deck, se não me engano, o azul e preto de horror, né? Que era um deck que quando eu vi a lista eu gostei pra caramba, mas eu falei, cara, pô, vai ser muito chato jogar isso em Spell Table, mano. Aí eu vou discordar, eu vou discordar, legal. Tu chegou a jogar com esse deck, não? Eu tenho essa ideia que joguei em live várias vezes, não deu problema, eu já joguei contra também, não deu. Mas ele não tem muito esse negócio de roubar o bicho dos outros? Cara, só se eu tô maluco, mas eu lembro que não era problemático, não. Ele rouba os bichos, mas não é absurdo, não. O Gonti é pior que ele. Cara, você citou uma coisa muito boa. Gonti, vai ser lançado agora um commander de Gonti em Outlaws, e tem esse gostinho dessa estratégia de roubar coisa dos oponentes, né? Mas o Gonti não é só problema de roubar. O Gonti faz uma coisa que é muito pior. As cartas que você revela do topo do Grimorio do oponente, o oponente não pode ver. Como é que você faz isso? Você tem que botar na cabeça, assim, a câmera, assim, assim. Isso é muito pior. Ele é muito pior, porque além de roubar, ele dá uma mecânica muito ruim. Porque você tem que travar as câmeras do oponente, dos oponentes que eles não podem ver. E como é que o oponente vai mostrar três cartas pra você sem ele ver? Vai virar a cara? Tipo, olha as cartas aqui. O Gonti é terrível. Não usem Spell Table Gonti, pelo amor de Deus, gente. Não usem, não usem. Eu sei que ele é bom, mas, cara, não façam isso com a mesa de vocês, tá? É isso. Já jogou contra o Gonti, ou sai? Não, eu tava voltando no Nagatrod ali pra ver se eu tava muito louco, mas eu acho que a gente conseguiu fazer de um jeito que não precisava tanto pegar a carta do oponente. Ou então ia mais, assim, pra pegar umas cartas que todo mundo tem. Tipo assim, ah, vou pegar o teu Sol Ring. Eu pegava de outro deck meu e botava, entendeu? Então por isso que talvez eu não senti muito o problema, né? Mas o Gonti eu já joguei contra, não contra deck D, mas ele tava nos 99. É bem chato. É isso, né? Ele tem que estar escondendo câmera. Cara, eu, assim, quando eu tô nessa situação, o mesão casual, o Spell Table, eu falo, mano, foda-se, revela pra todo mundo, é isso, tá ligado? Todo mundo vê, você também, segue o jogo. É isso, né, tio? É. Tem que mudar isso. Você acaba fazendo algo que não é o certo, mas que a carta é muito ruim, é, de, mecanicamente falando, ela é ruim, né? Aham. Vamos, vamos, vamos seguir então. Acho que Tergrid é um ótimo exemplo aí de comandante chato. Acho que chato de se enfrentar presencialmente, mas principalmente Spell Table, ela representa aí uma série de tipos, né, de arquétipo de commander, que é bem chato. Mas aí, tio Vini, qual que seria aí o seu terceiro colocado aí nessa lista? É, a gente levou um papo mais ou menos de algumas criaturas pra gente evitar repetir. Tergrid, ela tava no meu top 3, mas eu tenho uma outra, então, pra substituir. Eu tenho um deck dela e eu não gosto de jogar com o deck dela porque eu sinto que eu tô fazendo a mesa virar um porre, que é a Inata. A Inata que, o cavalinho, a gente cai. E que ela diminui o custo de X pra cada alvo e ela aumenta o custo de X pra outras pessoas darem alvo em você. Por que que ela é ruim? Por um motivo que você pode encaixar vários outros comandantes, e eu acho que o Thiago vai até lembrar da Veirã, meu, o turno do cara é 20 minutos, fazendo spell e acelerador e o caramba corta. A Inata vai nessa linha, sabe? Tipo, o cara que joga sozinho por meia hora, ele enrola, enrola, enrola e... Inata, fala direito, é Rinata. Eu tava aqui, cara, o que que é Inata? Que porra é essa de Inata, né? É Rinata, cara, é de Naruto. Nunca viu Naruto, tio Vini, nunca viu Naruto, porra. Inata, meu irmão, você queria botar R, você botava, era R, porra. Mas enfim, eu tenho a minha aqui, é aquela coisa, eu fico juntando carta, juntando carta, aí eu baixo ela e faço um turno de 20 minutos e ganho todo mundo. Sabe aquele ápice bosta, sabe? Tipo, beleza, eu ganho, mas é aquela coisa chata pra caramba. E é muito característica de Spell Slinger, né? Você pega vários outros comandantes também, cai nessa linha, né? Eu citei justamente a Veirã, porque no pré-campeonato que o Thiago fez, Veirã já fez essa coisa maravilhosa de ficar 20 minutos jogando sozinho, né? Já teve turno de 40 minutos de Veirã pré-montado na live. Que isso, gente. Que isso, gente. É legal, é legal. É, eu tenho uma montada assim, o deck é super bacana e tal, mas eu evito jogar com ele porque, tipo, sabe? Tipo, só eu me divirto. Aí não é comando, se eu fosse só eu me divertir, eu jogava formato construído de 60 cartas, pô. Boa, boa. O meu top 1 tem a ver com isso aí também, mas deixa eu falar mais pra frente. Tu já jogou com ou contra o Saí? Rinata? Cara, pior que não, assim... Rinata, a única vez que eu vi foi eu usando como 99 num deck de espírito de 5 cores lá do Goshintai, né? Eu vou jogar com o Minha, um de 3 na mesma hora de vocês. Beleza. Pode ser, é que como com 99, ela não é nada mesmo. É, eu acho que 99... Ajuda e tal e acabou, né? Nada muito opressivo, então eu não tenho muita opinião em relação a ela. Eu joguei contra uma Rinata, acho que uma ou duas vezes na live, contra o Nerd Luiz, Nerd Luiz aí que é, tipo, mano, bem conhecido na comunidade aí por ser, cara, um fanzão de zettes, né, da vida. E ele não é mau caráter, né? Ele não usa, por exemplo, curiosidade no nível misete dele. Então, tipo, ele joga um jogo mais justo. Só que é isso, cara. O que eu senti quando eu encontrei ele é que ele teve um começo de jogo muito lento, assim, a galera, tipo, bem acelerada, fazendo muita coisa, ele fazendo quase nada. Aí, de repente, ele baixa o comandante e doa nada. Ele começa, tipo, mano, zaralhar a mesa, zaralhar muito. Aí tu fica assim, caraca, como que lidar com isso? É chato, né? É complicado lidar com o comandante, assim. É isso. Porque, tipo, você não quer focar na pessoa pra não deixar ela jogar, mas se ela, tipo, caraca, se ela jogar, se ela tiver qualquer um ponto da edzinha, ela vai zaralhar o jogo. É triste. É, eu joguei com ela esse fim de semana, né, que tinha um brother nosso, que ele tava com um deck de CDH, daí eu falei assim, tá, eu vou pegar o deck que mais consegue ser chato contra esse deck aí, né, que os Power Levels estavam bem dispareidos. Eu falei, ah, não, vamos jogar assim, só pra gente ver, né? Depois a gente, aí eu levei uns decks meus, que são mais pareados, né? E aí o cara, tá, ele começou a querer combar, mas tá, anula. Daí, tipo, assim, fiz a snowball, simplesmente ninguém jogava mais nada, porque, tipo, uma mana vermelha, eu dou dando oito de dano em todas as criaturas e em vocês, é isso. É isso, tipo, anula na mão, ninguém faz mais nada na mesa. Aí, do nada, mano, não sei nem matemática, eu sei que eu matei vocês. Joga ela mágica de três custos X, vermelha, paga um monte de mana, tá, eu sei que eu ganhei, faça a matemática aí, foda-se. É muito chato, véi. E o teu top 3 aí, ô Sais, qual que seria, qual o comandante que você colocou em terceiro lugar? Cara, não é exatamente um ódio que eu tenho, mas eu já enfrentei alguns e eu tive até que banir de mesma época. Caraca. Eu até daria pra rever, mas por uma época tava muito forte, que era o Tivit, a esfinge lá de Capena, né? E CDH, né? É, é por causa disso, assim, ela controla muito a mesa de um jeito que não é legal, assim, tava muito... o pessoal tava montando os decks dele que era muito opressivo, saca? Eu acho que é uma criatura que por si só ela não é um problema, né? Mas eu acho que o jeito que o pessoal o monta é que é um problema, né? Sim. O Tivit, ele é uma esfinge, né? Eu tô muito doido. É. Ele é uma esfinge que ele necessariamente vai combar a torno infinito. Isso. Quando ela entrar ou causa dano ao jogador, cada jogador vota por evidência ou suborno, pra cada evidência investiga, pra cada suborno ganha um tesouro. Um tesouro, né? Pô, é muito ótimo. Tem um sistema de fazer ali pra tu manipular os votos, tá? Não, não, e você vota sempre duas vezes, né? É, aí vota uma vez adicional. Perde a graça um pouco. Eu joguei contra o Fire Blast, ele tinha montado um Tivit, mas acho que ele já desmontou, que era uma temática de voto especificamente. Não era um deck pra combar, nem nada disso, mas ele colocou um monte de carta de votação e aí, tipo, tinha uma interação bem legal. Não era um deck, eu não lembro, mas pelo que eu lembro, não era um deck quebrado, não era um deck, sabe, roubado. Mas, cara, mesmo assim, é um deck muito forte, né? Já jogou contra ele ou, Tivini? Já um desses caras que tava jogando, que eu tava jogando em nata, justamente tava o Tivit, né? Que ele é um deck... É, ele é CDH. Ele é um dos top 5 CDH. É isso que é o problema dele. Ele comba turno infinito, ele tem as shells de controle, ele tem o combo da Taça Zoracle, né? Ele tem as cores de você fazer um monte de coisa, tem... Ele tem o Dranite, é, do branco, ele é esper, né? Então, tipo, todas as cores legais pra você colocar pra travar o jogo da galera e depois combar, ele tem. Então, é um deck muito forte. O comandante dá suporte demais pro deck, ele acelera muito com os tesouros e tal. É só triste esse legal. É só triste, né? Boa, boa. Vamos pro top 2, então, aqui agora, ó. Ó, eu vou começar falando o meu top 2, que é... Pra mim, é uma dor, tá? Porque eu vou colocar em segundo lugar o meu top 2, a Narset. A Narset G-Sky, né? Ela é uma criatura, cara, muito absurda. E por que que é uma dor pra mim, né? Porque a Narset, ela é ilustrada pela Magali Villeneuve, né? É a minha ilustradora favorita. E eu já quis muito montar um deck de Narset. Só que assim, cara, a Narset, velho, é uma... é um comandante pra deck degenerado, né? E, cara, não tem uma sensação pior, e aí eu quero saber de vocês, se vocês já tiveram essa experiência, do que jogar contra uma Narset e você não ter o que fazer, né? Porque, às vezes, você tem uma remoção pontual, mas não pode dar alvo nela. E ela já te bate no turno seguinte, ou às vezes, no mesmo turno, dando o ímpeto, revelando, tipo, mano, turno extra, sabe? Ah, cara, que bagulho chato! Vocês já tiveram experiência contra a Narset, já? Já tomei uma porrada e ela revelou o Ciclonic Rift. Nossa! Ciclonic Rift revelado por ela pode fazer no overload? Pode. É, eu acho, talvez eu errei o nome da carta, mas é um bagulho que voltava as coisas só dos oponentes pra montar. É, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Cara, assim, a Narset eu tenho, e eu sofro do mal ao contrário, que é montar um deck fraco que todo mundo quer matar só por causa do comandante, né? Eu fiz um deck bem temático lá de Tarkir e tal, que é um deck de monges, basicamente, com uma e meia dúzia de dragão ali. Você baixou ela? Abraço! É, tipo assim, a galera já começa o jogo com o olho torto e você vai apanhar aí, né? Sim. Não tem como não ser assim. Aham. E você, Tarkir? Tem alguns? Cara, eu vou falar justamente o oposto agora. Aham. E é um deck que é uma experiência só miserável de você jogar a conta. São dois comandantes, tá? E aí eu vou ser hipócrita, porque um deles eu tô montando, né? Um é o Agostinho. Agostinho Carrara. É o Agostinho. Ah, ele botou na mesa e você fala... O Agostinho é qual mesmo? É aquele que... Todas as mágicas brancas e azuis que ele controla custam a menos. Só que assim, se for branca e azul, ele diminui em dois. Todas as mágicas dos oponentes, não importa qual, custam a mais. A galera faz stacks dessa merda. É, aí o cara já coloca a Thalia junto. Aí tudo que você vai conjurar custa 200 mil a mais. 50 mil a mais, né? Aí você não joga. Tipo, você fala, ah, mano, vou dar o mes removal. Quanto custa? Oito, sabe? Tá vendo? Daí normalmente esse cara já é desagradável, já destrói terreno. E aí junto com ele vem a Lavine. A Lavine eu tô montando uma pra jogar CDH. Aí a galera aquela assim, ah, tio, vamos jogar CDH e tal. Falei, cara, o que eu acho mais sem graça do CDH é o jogo acabar em dois turnos. Respeito quem joga, mas se eu tô jogando o Commander, eu gosto de reservar uma horinha pra jogar o Commander, que eu acho que é o ideal o tamanho da partida ali. 40 minutos, só uma hora. Então eu quero fazer meus amigos CDH curtirem uma hora de jogo, por isso que eu vou montar a Lavine nessa linha. Você liga que a Lavine daí, né? A Lavine consegue estar derrependendo de ser até pior que o Agostinho. Porque a Lavine, ela custa duas manas. Ela faz o seguinte, ninguém pode conjurar, deixa eu, eu vou ler ela. Ela basicamente, ela não deixa ninguém conjurar mágica de não criatura com um custo maior do que a quantidade de terreno que a galera tem. Olha lá, olha lá. Cada oponente não pode conjurar não criatura com custo de mana maior do que o número de terrenos que ele controla. E quando o oponente conjura uma mágica sem pagar custo de mana, anula. Anulada. Então a ideia é basicamente o quê? Você trabalha com coisa de destruir terreno, sabe? Você trabalha com os encantamentos degenerados do tipo mana bridge, se o cara abaixa um bicho tem que voltar o terreno pra mão. Você trabalha nessa linha aí, entendeu? Não deixa ninguém jogar, né? Você com seus artefatos, aí você baixa um carne pra ninguém usar artefatos, usar magedon da vida e ninguém joga, é isso. Meu Deus do céu. Ela por si só, eu acho, eu gosto desse tipo de carta porque eu não acho que ela, tipo assim, ela quebra o jogo do oponente. Eu acho que ela deixa o jogo honesto. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer. Porque, por exemplo, ela não... Não é que ela, tipo assim, você tem que pagar 10 manas a mais pra poder fazer uma mágica. Não, você não pode jogar uma mágica de graça e nem pagar, tipo, jogar uma mágica que custou mais do que os terrenos que você tem. Eu acho que a Lavínia é tipo assim, mano, tá ligado? Ela diminui a efetividade de pedra de mana. É isso, como criatura, eu acho ela honestíssima. Aí diferente do Agostinho, né? Que a Agostinho a gente sabe que, porra, mano, é feito pra irritar, né? Aí a brincadeira é que no deck da Lavínia vai o Agostinho, né? Aí não tem como te defender. É, o problema é o deck mesmo, né? O deck é montado pra ser um deck de pau no cu, né? Já jogou contra algum deck assim, Sérgio? Contra um deck bem, bem, bem pau no cu. Eu tenho? Não, se você já jogou contra, achei que você ia falar, eu tenho. Já, já. Ai, é foda. Eu lembro que na época tinha... Não lembro quem que era o comandante agora. É o Celeste, né? O Seu Madruga? Como é que é o nome dele? É, não, o Seu Madruga é o campal, é branco e preto. Não, tem outro lá. Eu joguei contra um azul, né? Era azul porque eu lembro dos turno extra, tá ligado? Tá, turno extra. Aí, tipo, nossa, era muito chato. Muito. Ah, caraca. É isso. E o seu top 2, o Saiz, ficou pra quem? Vai pra quem? Assim, é um comandante que é muito ruim de jogar contra, mas especificamente em um tipo de configuração dele. No caso, a Traxa, né? Tô aqui pensando nela do Super Friends, cara. Ai, velho. Ela, quando você usa pra criatura, já é forte. E daí multiplica, marcador mais um, mais um e tal. Quando é Super Friends, bicho, chega uma hora que, assim, se tiver três planina alta e tu não conseguiu remover eles rápido, acabou. Alô, professor Hackness, estamos só lendo pra você. Vira bola de neve, tá ligado? Porque daí, uma parte chata é a parte administrativa, no sentido de a pessoa tem que ficar fazendo um monte de coisinha ali e tal, e é um monte de habilidade por turno, fica 30 minutos no turno da pessoa. E a parte objetiva que é enfrentar, assim, tipo, porque tu não tem como... Tu tem que ficar matando de um em um e não pode mover a tua estratégia em bater na pessoa e ela bloqueia essa ideia, tá ligado? Você tem que ficar matando os planina alta e isso toma tempo. Às vezes é mais também pelo tempo que toma do que pelo poder de fato, assim. Aí, putz, é um saco e daí realmente chega a ficar forte e aí acabou. Eu tenho um ponto que eu me sinto chateado de jogar contra Dex de Atraxa, porque você toda hora tem que combinar com a galera de todo mundo ficar atacando o Planes Walker do cara. Parece marcação, mas não é. Se você não matar os Planes do cara, e aí o cara não joga e ninguém meio que se bate, porque a gente fica só o Planes Walker matando o Planes Walker, sabe? E aí, tipo assim, parece que é chato, né? Eu falei do Professor Hacks que ele tem Atraxa, é o tarado da Atraxa, todo mundo conhece ele por isso. Ele tem 15 versões de Atraxa. É, tipo, né? E aí fica aquela coisa, ele, pô, mas vocês vão ficar matando todos os meus Planes Walker mesmo? A gente, sim, vamos! Porque, cara, não tem outra coisa, você tá jogando de Atraxa. Não, você não pode chorar, não. Não pode chorar, tem que aceitar, porque... Pô, eu tenho... Cara, eu tinha o Vini e acho que ele foi certeiro agora. Cara, eu não tenho problema com Atraxa. Tipo assim, pra mim, não é um deck problemático, um bicho problemático, mas não... É porque tu tem, né, seu... Não, não tenho, não tenho. Eu tinha uma Atraxa há muitos anos, eu peguei a... O pré-montado lá, mas eu, putz, desfiz, tipo, um ano depois eu desfiz. Cara, o problema é... O que o tio falou é perfeito. O meu problema de ir contra Atraxa é que eu me sinto mal por olhar e falar assim, Mano, aí a gente tem que bater, é isso, tem que... Desculpa, mas você tem que ser focado. E eu... Eu particularmente não gosto muito de jogos assim, onde você logo desde o início do jogo você tem que focar alguém, não curto, saca? Mas tem alguns decks que são assim e, mano, eu acho que Atraxa é isso, sabe? Tipo, principalmente Super Friends. E aí você falou, ô Saís, Super Friends e, cara, duas coisas, né, que estão muito no meu radar. Primeiro, o pré-compeonato que rolou agora do Diário Plane em Alto, o primeiro desse ano, cara, teve uma grande surpresa pra mim e pra algumas poucas... Pra algumas pessoas, né, poucas pessoas já estavam ligadas nisso, mas a grande maioria ainda não tinha se ligado, que o deck do Commodore Guff é um deck muito chato. Porque, cara, você botou dois, três Plane Zoccas na mesa e conseguiu se proteger, amigo, amigo, acabou, acabou, sabe? É que esse aí a gente quase não viu porque veio custando quase mil reais. É, é, então... Mas, cara, o deck, inclusive, ele foi... Um deck foi... Acho que tinha dois ou três no campeonato, um foi pra final. E ontem, cara, eu joguei contra um apoiador do canal com um deck trintão, tio Vini. Five Color, olha esse, Five Color do Jared. É o Du? Foi o Du? É o Du, aham. O Du, ele é um deck builder do caramba, inclusive. O canal Repensando Commander. É dele, o canal? É dele, o Repensando Commander é dele, fazer um jabá aí. Quem não conhece, cara, é um cara que tá aí... Ele começou a desenvolver baseado no trintão, que é um campeonato que a gente vai fazer, ele curtiu a ideia. O Du, ele é um cara que ele faz... Ele tem um deck build muito em cima em decks budget. Ele arruma soluções budget. E aí ele montou o canal dele inteiro sobre deck trintão. E esse Five Color, assim, é uma obra de tecnologia de deck build. Mano, um Five Color Super Friends. E assim, ele acabou sendo o primeiro a sair da mesa porque... Tipo, a gente teve que meio que focar nele. Porque quando ele começou a baixar os Planeswalkers... E mano, uma global atrás da outra, já tinha ultado um Planeswalkers e ia ultar o segundo. E é isso, tipo, você tem que... Você quer bater o cara, mas você não pode. Você tem que bater no Planeswalkers. Ou então você quer bater em outro jogador, mas você tem que tirar aquele Planeswalkers. Não vai te dar um trabalho. Mano, é bizarro. Então, eu acho que Super Friends aí é um arquétipo de Commander, cara. Difícil de lidar. E chato, né? Você vai acabar sendo focado uma hora ou outra no jogo. Porque, mano, quando chega num ponto ali, cara, não tem como voltar, né? Mas, ó, então, já que nós estamos no papo de Super Friends, eu vou falar... Vou fazer uma menção honrosa de um comandante que é chato pra caramba também. Se feito com Super Friends. Pramicon. Meu amigo. Meu amigo. Não dá pra fazer 3x1, né? Não dá pra fazer 3x1, né? Não dá, não dá. O Pramicon com Super Friends, ele tem que se defender só contra um. Aí ele cuida de um, ele pega o que tá mais fraco, olha o lado que tá mais fraco. E fala, ó, vamos embora, se liga. Eu tenho um brother que ele tinha o Guffy, que ele transformou em Pramicon. E é um Super Friends com Pramicon de comandante. Você fala, ah... Ai, cara dos rites, mano. Não, assim, ó, como dizem os cariocas, né? Mas você que tem Pramicon com todo respeito, vai tomar no cu, cara. Pramicon não dá, velho. É muito... Pramicon tá na lista, mas agora a menção honrosa tá na lista. Caralho. Não, essa aí que eu lembrei. Se eu tivesse lembrado, porra... É por isso que quem tá assistindo agora tem o dever, tem a obrigação de fazer duas coisas aqui. É, primeiramente, ir no canal aqui do Tio Vini, o Cabrito Montez e o Formato For Fun, pra se inscrever lá se ainda não for inscrito, né? E, obviamente, se inscrever nesse canal também se você ainda não for inscrito. E deixar o seu top 3 aí nos comentários, porque eu quero ver, eu quero ver como é que tá a visão da galera com relação a isso. E agora, mano, vamos pro top 1, né? Vamos pro top 1, o comandante mais odiado de cada um. E aí, cara, eu vou falar uma coisa que, assim... O Saz, ele até comentou, né, um pouco sobre isso. E o meu top 1, ele não é o comandante que eu mais odeio jogar contra. Eu acho que eu nunca joguei contra o comandante que eu vou falar agora. Só que esse é uma das minhas criaturas favoritas. Eu tenho um comandante desde, acho que, 2017 dele. Enfim, e montei, assim, 30 versões diferentes, mas eu não consigo jogar com esse comandante numa mesa casual de boa, tá? Esse comandante é o Zur Denkander, tá? Ah, mas tem que apanhar mesmo. Calma, aí, tá vendo? E aí eu vou contar uma história engraçada. Eu vou contar uma história engraçada que teve uma vez que a gente foi jogar comandante e a gente colocou o Rudá pra jogar comandante. O Rudá, a que casa? E o deck que o Thiago entregou na mão do Rudá foi justamente o Zur. E ele ganhou. E ele ganhou. E o Rudá nunca tinha jogado comandante na vida. Mas, cara, eu vou falar qual que é o meu problema, tá? Assim, o Zur, ele é um commander que normalmente é um... Eu não sei se ele chega a ser um CEDH. Eu acho que já existiram listas no passado CEDH. Ah, deve ter. Mas ele é um commander de power level muito alto. Porque ele é um commander chato. Você pode fazer um Zur Stacks. Você pode fazer um Zur Hard Control. Normalmente, se você tá jogando de Zur, você quer montar um deck muito pau no cu. Só que eu tentei fazer de várias formas um Zur Voltron. Essa que era a minha pira. Era fazer um Zur Voltron. Só que, cara, não adianta. Eu já te vi, por exemplo, o deck que o Zur era a minha única criatura. Mas assim, não dá. A galera, cara, você senta pra jogar uma mesa de comando e de Zur, você pode falar Cara, o meu deck, ele não é power level alto. Ninguém acredita em você. Na primeira ataque que você faz, que você busca o primeiro encantamento, acabou. Acabou. Eu acho que tem uma parada que é comandantes... Não, deixa eu mudar. Decks de encantamento são fortes. São, sim. Basicamente sim. Qualquer deck, qualquer comandante... Concordo. Qualquer não, vai. Mas assim, a imensa maioria... Porque se for de aura, Voltron vai ser forte. E aí você vai ter outros comandantes de encantamento clássicos. Aí tu vaza. Sei lá, dá pra cansar em Wario, né? Aquele maninho Marduk, tu pega do cemitério e troca, sei lá. Então assim, encantamento é um tipo de permanente muito forte, né? Tem um deck recente agora da Elivere, mano. Que, tipo, saiu no final do ano passado e é muito bom. Já um brólia. Elivere, é um GW de auras, saca? Não, não é Elivere, é o... Ah, sim. É Elivere, né? É o Precon, né? É o Precon. Assim, é... E daí quando você tem o Zur, que é um bagulho que já vem meio que com tutor embutido, aí você... A única fraqueza que seria você fludar o ZK, né? Ou então não comprar aquele bagulho foda, tu não tem, né? Tu tira a possível fraqueza. E, cara, a melhor coisa do Zur é quando você joga de Zur, aí pela primeira vez contra alguém que nunca jogou contra um Zur, aí a pessoa vai lá, bota um, sei lá, uma greva esfascante no comandante. Aí você ataca com o Zur, aí vai lá, pega o encantamento que transforma o bicho num terreno. É, não, o Oblivion Ring devolve pra zona de comando, pô. Eu pego o que transforma o... O coisa num terreno, aquele aprisionado da lua, tá ligado? Lá de Inistadio. Lá de Inistadio. Aí, botei na mesa e, pô, anexei o comandante. Aí, não, pô, Hexproof. Aí eu... Não. Você já ouviu isso? Regras de Magic, né? Assim, eu que jogo com esse deck, né? Eu, inclusive, pra... Cara, eu desmontei o meu deck hoje, sabe? Hoje faltou luz aqui em casa, antes da gente começar a gravar. Faltou luz, não, minto. É, faltou internet aqui em casa, a gente começou a gravar. E eu comecei a arrumar minha coleção. Não tinha nada pra fazer, não tinha internet, não conseguia trabalhar, não conseguia fazer nada, comecei a arrumar minha coleção. E aí, o Zur, ele tava meio capenga, eu desmontei ele e falei, ah, cara, quer saber? Deixa aí, acabou, não tem muito tempo que eu não jogo com ele e vou deixar pra montar, remontar só num futuro muito distante. Mas, eu acho essa mecânica roubada, roubadíssima. Como assim você bota o encantamento na mesa e você não tá dando alvo? Ele só anexa, tá ligado? Uma aura e aí ela vai lá. Assim, eu acho essa mecânica errada. Mas, como a regra diz que pode, aí, cara, é arrasado. É só isso, só vai. Vocês já jogaram contra algum Zur? É bem tunado ou nunca jogaram contra nenhum Zur? Até o momento, dei sorte de não jogar. Eu joguei aquela vez contigo. que o Power Level tava ok, mas aí mesmo assim ele era forte. E teve um cara uma vez, random, total, que apareceu numa live beneficente com o Zur, que ele só já embrulhou todo mundo. Era um stackzão e ele não deixou ninguém jogar, ponto. Era isso. É isso. É isso. E, Tio Vini, qual que é o seu top 1 comandante? Ah, segredo, segredo nenhum, já falei até aqui, né? E o Rico, cara, e o Rico? E o Rico sentou na minha mesa, eu não vou levantar, mas eu vou convencer com todos os argumentos possíveis que ela tem que morrer. Sabe qual que é o problema da Eurico? A Eurico, ela seria muito legal. Vamos lá. Todo mundo deixa o Power Level lá em cima. Isso acontece com comandantes tipo o Yogi Moth e tal. Não dá pra montar uma Eurico Honesta. Se você montar uma Eurico Honesta, a galera vai te jambrolhar. Aí que tá, mas a galera vai te jambrolhar do mesmo jeito. Ninguém vai querer. Aí uma hora você vai cansar de perder com ela e você vai subir o Power Level. Porque você fala, apanhar, apanhar, então vamos roubar com o deck, sabe? O Yogi Moth é a mesma coisa. Eu tenho um apoiador, o Sorin, que, cara, ele montou um Yogi Moth que tava mega honesto. Só que era o Yogi Moth na zona de comando. Todo mundo, pum, 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 né? Falei, cara. É, mano, a Narcê também é a mesma coisa. É, é isso, não dá, entendeu? Mas assim, é isso, cara. Eurico sentou na mesa, mano. O fato de dar 200 mil de dano em todo mundo e não ter taxa de comandante, porque pra mim foi um grande erro o Commander Ninjutsu não ter taxa. É, eu também acho. Porque se ele acompanhasse a taxa, aí ela ia ser do caralho, sabe? Mas o fato do Commander Ninjutsu não ter taxa de comando, mano, só faz ela ser desagradável, saca? Todo mundo tem a penalidade do comandante pra zona de comando e ela não. Então, tipo, cara, morre primeiro na mesa, entendeu? Sentou na mesa, claro, vai em cima, né? Quando dá, ainda por cima, às vezes não dá tempo, né? Ó, ganhei 16 de vida aí, todo mundo levou 16, é nóis. Porra. Quero mandar um salve aí pros meus chapas, que assim como eu, monto o Yuriko Ninjas, né? Que não é focado em dar dano com o topo. É temático de bater, né? É, e mesmo assim é forte, tá? Porque, tipo, eu tenho alguns decks que eu separo, pensando, não, esses aqui é pra mesa forte. O Shintai é um e aí o Yuriko é outro. E assim, mesmo o deck de Ninjas, sendo um deck relativamente frágil, porque Ninjas são um tipo de criatura meio fraco, né? Não é pra ficar tancando, né? Mesmo assim, o bagulho é louco. Caraca. Bom, né? Bom que você tem um deck que não é um deck pra ser roubado, e ainda assim você sabe que o deck, tipo... É, ele é forte, assim. Não dá pra jogar em mesa de pré-conzinho padrão. Assim, às vezes, né? Se tua mão vem muito ruim e tal, beleza. Mas dependendo da mão que vem ali, é... É caixa. Já é, né? É, eu vou fazer uma... Nessa mesma linha eu vou fazer outra menção rosa, que é o Aezi. O Aezi... Filha da puta cobra do demônio, cara. Que ódio, velho. Ia ser seu top? Não, não, não. A Aezi é aquela cobra cósmica? É isso, né? Ou não? Não. O Aezi é seis manas, você pode puxar dois terrenos, pode terrenar mais por turno, e toda vez que você baixa um terreno, você compra a carta no Simic. É nóis. Ah, é coé. Caralho, cara. Porque, tipo, a galera ainda faz muito Aezi... Aezi é pior do que coma. Porque a Aezi compra a carta pra caralho e... Não, o Aezi, ele não tem taxa de comandante, justamente por quê? Como é que é a construção do Aezi? Eu tenho um Aezi aqui que eu nerfei e vai deixar só monstros marinhos. Porque normalmente a galera faz ele com Landfall, com Azusa, pra fazer turno infinito, sabe? É idiota. O meu Aezi, ele tem 50 terrenos. É isso. Porque é... Não, é isso. Porque toda vez que você baixa um terreno, é um draw. Então, beleza, entendeu? Você tendo sempre terreno na mão, você sempre vai dando draw. É muito comum eu terminar com 27 terrenos na mesa, 30... E, cara... Eu joguei recentemente contra o Aezi, mas, coitado, ele zicou, tá ligado? Ficou com seis manas o jogo todo. Eu falei, pô, que que é isso aí? Não, pô, tem um 40 em todas as semanas. Deve ter sido contra o Emerson, porque o Emerson é o cara que zica. É, acho que foi contra ele mesmo. Eu falei pra ele, sobe isso aí pra 50 terreno, cara. Você tem que ter terreno na mão, e é isso. Se terreno é draw, pô, bota terreno nessa merda aí, mano. Tem que ter no mínimo 40, menos que isso, não adianta. É. Você ia fazer deck padrão de 36, 34, não vai, não adianta. Ainda mais que deck padrão de 36, 34, normalmente vai com mais 10 pedras de mana, pelo menos, né? Uns 10, 12 ramps. ele tem uma pedra de mana, que é aquela receptáculo do pensamento pra deixar sem limite de carta na mão, só. É, é isso, pô. E nem é por causa da mana, saca? Nem é por causa da mana. Perfeito. E o resto, meu, é só... Aí você bota tudo que é rambo impossível, você bota os cultivar da vida, né? Porque terreno é draw, meu, você vai blá, 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 blá. Só que é outro deck que o turno é meia hora, é um cu, sabe? Aham, pode crer. É isso. E chegamos aí ao último top 1, né? O comandante mais odiado. Fala, Rafa, qual que é o seu comandante mais odiado aí da vida? É, não é segredo, né? Porque já a própria Wizards, né? O Gavin Verhey já elencou algumas cartas como erros que eles cometeram, né? O Vini falou de uma, que foi o Iuriko, né? Eles reconhecem que foi um problema. E o outro, né? Obviamente é o Edgar Markov, né? Não tinha como ser outro. É um bicho, assim, que é outro deck que joga sozinho, que você pode montar o mais fraco que você quiser. Não vai ficar fraco, porque a ascendência dele, a ascendência, não é ascendência, é a... Eminência. Eminência, é. Eminência dele é muito forte, cara. E, assim, o problema é que Vampiro é um tipo de criatura que é forte. Tem várias cartas que fortalecem o tipo. E aí, os tokenzinhos que ele bota já fica forte também. E, cara... E dependendo se a pessoa quiser montar pra ser Delke de pau no cu, dá pra ficar pior do que o esperado ainda. Porque daí começa a usar aquelas cartas que, ah, vira Vampiro pra roubar a carta dos outros, e não sei o quê, e, meu, só vai piorando. Tem muito Lorde, tem muito Lorde, tem... Nossa, é nas cores de tutor, sabe? A gente já falou mal, né, de Edgar Markov em outros momentos, né, mas, mesmo assim, não tem como não ser, porque é um que eu falei assim, cara, não dá, velho. Bane, eu nem deixo jogar nas minhas mesas, porque é ruim, saca? Tipo assim, pra quem tá jogando com, é 3x1, pra quem tá jogando contra, se não fizerem o 3x1, sabe que todo mundo vai perder aí, então. Aham, é. Normalmente, cara, pra jogar com decks assim, cara, é isso, Yuriko, Zur, Edgar, mano, tem... Mano, o Liesa também, né, Liesa vai... Não, calma aí, não vem falar da Liesa, não! Não, Liesa não dá, não. Não, Liesa também é outra. Não, depende. Caralho. Não, minha Liesa é honesta, eu diria já contra a minha Liesa. Não, não é porra nenhuma. Não tem Liesa honesta. Ah, não, não, pera aí. Não, pera aí, vamos falar de Liesa, sim. Mas é o mesmo lance de Eldrazi, por exemplo. Eu fiz em Eldrazi, sem Eldrazi de custo baixo. E, cara, é aquilo, me deixou jogar e atingir 6, mano, não ganha mais. Então, eu entendo a galera voar pra cima de mim, me matar antes que eu faça o primeiro Eldrazi. Porque é isso, mano, eu vou botar um bicho lá que vai dar aniquilador, vai tirar alguém do jogo, né? No momento que ele entra, aniquilador 4, vai... Esse cara não joga mais, cara, eu vou escolher quem não joga mais. Mal. Caralho. Porque o cara vai perder... Porque, assim, dá pra fazer isso em turnos muito baixos, né? Porque eu tenho muita pedra de mana, terreno. É o deck que eu investi grana pra comprar terreno que dá duas mana, tal, não sei o que. É a tribo que eu mais gosto, então eu vou fazer merda mesmo com ele, sabe? Foda-se. É, eu acho que assim, tem uns decks que é legal pra jogar em churrasco. Tipo assim, ó, vamos se divertir, o desafio vai ser eu tentar sobreviver até o turno 5. E vocês tentam me matar. Aí, pô, perdi, vou lá mexer nas carnes, vou lavar louças, sei lá. Boa, 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 boa. É, assim, se é em live, o que é isso que é foda às vezes em live, né? Em live a gente quer fazer live de uma hora e tal, todo mundo se junta e tira o cara em 10, 15 minutos. Aí depois passa o resto do tempo do cara ali moscando na cama. Quando sou eu, eu não vejo problema nisso, sabe? Por isso que às vezes eu jogo com o Cozilek, a galera pede com o Cozilek aí. Falei, beleza, vamos lá. Não, é, mas quando é convidado, é, pô, é, quando é convidado é ficar mó feio. E eu acho que, acho que é bom também falar pra galera que a nossa, muito da nossa percepção sobre commanders chatos, commanders ruins pra jogar, vem muito disso também, né? Que é essa questão de criar conteúdo através do Spell Table. Então, pô, fazer uma live jogando um commander com um convidado, seja outros produtores de conteúdo, ou seja, é, é, apoiadores do canal. Cara, a gente quer que todo mundo tenha uma experiência legal, todo mundo se divirta, todo mundo tenha um certo tempo de jogo. A gente não quer que ninguém zique, a gente não quer que ninguém seja focado e morra em meia hora, né? E a gente quer dar também um, né, um, cara, uma graça pro chat, ou pra quem tá assistindo, enfim. Tem muito disso também, né, gente? Não, é, eu, por exemplo, assim, eu tenho, eu, quando a gente vai jogar em live, eu não deixo algumas coisas, eu peço pra evitarem, não que eu não deixo, eu peço pra evitarem algumas coisas. Tipo assim, mass removal de land, gente, isso aí faz o jogo virar um inferno, um jogo que era uma hora, virou duas horas, do nada, sabe? É, é, combos antes do turno 4 de duas peças, sabe? Tipo assim, também, aí é o oposto, né? Tipo, o cara às vezes nem chegou a segunda rodada dele, o cara tá com uma land virada, e uma land normal de pé ou tá combando. Então, tipo, também é o oposto. Então, é tudo conversa, né? Quanto que você quer que o jogo dure? Ah, mais ou menos 40 minutos pra todo mundo se divertir, ou tentar fazer o deck funcionar? Então vamos evitar essas coisas. E estacos pesados? Porque estacos pesados ninguém merece. É, são as coisas que eu também peço pra evitarem lá, só uma coisa que eu vou mudar nas políticas, a hora que eu conseguir acertar pra voltar a fazer mesão, antes eu falava assim que não podia combar, eu era totalmente anti-combo. Agora eu acho que já dá pra botar uma média assim, ó, passou de uma hora de jogo, aí pode combar. Boa, boa. E daí também o combo é legal, tem gente que gosta, querendo ou não, é divertido e tal. Fora que se você já tem uma hora de jogo, e você não tem um jogo suficientemente avançado pra evitar algum tipo de combo, né? Você tendo 4 e 10. Porque às vezes é o que eu te falou, pô, às vezes o jogo tá começando e alguém seta uma mesa, às vezes não tem combo, cara. Às vezes a pessoa seta uma mesa tão absurda que você não tem mais como voltar, tá ligado? Ou fica muito difícil de voltar. O combo é pior ainda, né? Porque, tipo, se você não tem como dar uma disrupção nesse combo aí... Agora, se já passou uma hora de jogo... Aí, cara, todo mundo já teve acesso a cartas o bastante pra poder desenvolver, pra poder pegar um counter, pra poder quebrar uma peça do combo que de repente seja uma permanente, né? Todo mundo concorda com isso, né? Sim. É isso. Sim. Vou aproveitar pra pedir também pra galera deixar nos comentários aí as boas, né, os bons costumes, as boas maneiras que a galera utiliza normalmente com os grupos aí, no Spell Table. Porque, cara, isso que o Sais falou acho que é muito importante, né? Mano, se você tá numa loja, se você tá num churrasco na casa de alguém... E aí, por exemplo, tem uma mesa de comando que, cara, te matam em meia hora. E aí aquela mesa dura mais meia hora, uma hora... Pô, você vai fazer outra coisa, tá ligado? Você vai... É, você vai fazer um churrasco, você vai fazer um lanche, você vai bater papo com a galera, você vai comprar alguma coisa na lojinha. Cara, no Spell Table, você tá sentado, cara, é meio desagradável, né? Você morre, aí assim, pô... Aí, sei lá, você fala pra... Ah, valeu, galera. Ou então vocês querem jogar uma segunda mesa depois, aí a pessoa tem que ficar esperando umas meia hora, quarenta minutos, uma hora pra jogar uma segunda mesa. É meio desagradável, né? Então, cara, converse, né? É como sempre a gente fala aqui, né? Isso. Aqui tem vários vídeos sobre isso, sobre boas maneiras. Acho que, inclusive, já fiz vídeo com o Tio Vini também, collab sobre isso, enfim. A gente fez vídeo no canal deles também, falando sobre isso. Então, galera, é isso. Boas maneiras são sempre bem-vindas. É uma conversa antes do jogo, é sempre bem-vindo pra todo mundo setar suas expectativas. Mas, né, falamos do nosso top 3 aqui e agora a gente chega naquele momento final, né? Chegar daqueles nossos últimos recados, últimas mensagens. E, bem, vou abrir o espaço pra vocês dois e começar com o Tio Vini aí, Tio Vini. Aquelas últimas mensagens pra galera sobre, enfim, sobre Commander, sobre o canal, sobre os 20K. É, cola lá com a gente. A gente tá, né, agora aí com 19,400, mais ou menos, só tão do pé. Tá bem pouquinho pra chegar no 20K. Boa, boa. Né? A gente tá terminando o projeto de lore. Já vai sair lá pra julho aí e tal. Aguardem novidades aí. Por enquanto, invistam o seu dinheiro no Thiago e no Zayz, que estão aí com projetos já lançados, basicamente. O meu vocês deixam pra julho. Guarda dinheiro lá pra julho. Mas é isso, pessoal. Se inscreve aí e acompanha a gente. A gente tá na Twitch, tá no YouTube. O horário é meio bagunçado, mas a gente tá nas duas redes aí. Boa, é isso. Você, Zayz, fala pra gente. Fala do projeto de card game também, importante. Isso, eu... Ah, lembrei de mais um Prosper, que o deckinho de pau no cu também, quando os caras montam forte, vai se fuder. Prosper é forte pra caralho também. Nada contra você, tá, Professor Hackes? Professor Hackes tem a Tracks e Prosper. Ah, é, né? Mas daí também ele tá fazendo só as escolhas erradas, né? Uba, né? Eu quero ser o pau no cu da galera, né? É. Então, eu tô com o projeto aí de... de organizar uma equipe pra montar um card game nacional. Tá numa fase bem inicial ainda, né? De pensar a coisa toda. A gente ainda tem que definir as bases do que a gente tá pensando, mas já tem algumas pessoas trabalhando junto. A ideia é fazer um card game que ele seja reconhecível por quem joga Magic, né? Então, nem vamos tentar inventar muito a roda. A ideia é fazer algo parecido, assim, né? Mantendo algumas coisas. Tipo o Star Wars Unlimited, eu tava vendo muitos vídeos, vi todos os teus vídeos sobre o Star Wars, né? Então, a gente consegue perceber algumas semelhanças, algumas coisas que é fácil, né? De identificar, assim. Então, a ideia é seguir por um caminho parecido, mas fazer um produto que ele seja pensado no consumidor brasileiro, pensado na realidade brasileira, né? E a partir da história e das artes também, né? A gente quer fortalecer artistas brasileiros, a gente quer fazer, até pensando em preço mesmo, algo que seja bem acessível pra todo mundo. Mas pra gente poder fazer um produto desse, a gente precisa de grana, né? E a forma de ajudar a gente nesse primeiro momento, né? A gente não tá com catarse nem nada ainda, justamente porque a gente tá inicial. Mas tem o apoia-se do canal, né? apoia.se barra formato for fan, que a meta final é 2 mil por mês, né? Pra gente começar a juntar essa grana. Conseguir investir 2 mil por mês no projeto, mano, já você já... Até o final do ano, você já consegue deixar, pelo menos, a base muito bem estruturada, né? Porque, assim, pra... A galera talvez não tenha ideia, mas, por exemplo, eu preciso pagar um advogado pra me orientar como fazer em relação à patente, em relação a registro, um monte de coisa. Tem que pagar artista pra começar a pensar a cara do jogo designer, game designer, porque, assim, a única coisa que eu posso dar de graça vai ser a história, né? Que é a única coisa que eu já tenho esquematizado, uma história bem prontinha. Uma história do caralho, diga-se de passagem, tá? Pelo pouquinho que o Rafa me contou. É legal, assim, tem... Eu diria que eu tenho aí história pra umas 10 a 12 coleções, vai. Caraca! Foda! Foda pra caralho! Gostei! Então, assim, isso aí tá garantido. Agora, todo o resto não tá, entendeu? E aí, isso precisa... E também, assim, tem muita gente já, e eu agradeço, que tá vindo se voluntariar, assim, tá ligado? Pô, não, deixa eu te ajudar, eu estudo game design, eu estudo isso. Eu não posso, eu não tô numa posição de negar, né? De falar assim, não, não quero que seja de graça, porque não tem como ser diferente, né? Mas a ideia é que talvez, pelo menos no futuro, possa pagar pelo trabalho dessas pessoas, pra valorizar o conhecimento delas e a disponibilidade, né? Então, também passa por isso, né? Depois vamos ver se... E o canal é o canal de lore, né? A galera já conhece, tamo aí soltando a lore da edição de Faroeste, que nem fodendo que eu vou decorar o nome desse coleção gigante. Como que vocês estão chamando? Eu tô chamando de Outlaws. Eu tô chamando de Outlaws, foda-se. Thunder Junk. Thunder Junk. Não, vai tomar no cu, cara. Gente, e pra botar... Como é que vocês estão falando pra botar tag no YouTube dessa merda? Tá uma merda, tá uma merda. Muita coisa. Vocês aí que estão assistindo não sabem, não sabem o que a gente tá passando com essa coleçãozinha da Wizard, tá? Sendo tão ligado. Spoilers de Fora da Leis, da encruzilhada do Trovão. Acabou, vocês não vão ler o resto. Acho que é a encruzilhada da junção, Trovão, não é? Nossa, tem a junção, esqueci. Nossa. Eu acho que tem, né? Encruzilhada, né? Junção? Não, acho que é a encruzilhada do Trovão, não é? É, encruzilhada do Trovão só. Eu acho. Se ele lá, mano. Tá saindo a Lore lá e tá saindo as análises que a gente tá fazendo, a análise com o Lore dos Commander de Fallout. A gente já soltou doido. Nossa, eu quero ver isso. Já tá pra sair hoje, eu devo gravar mais um. Ou hoje ou amanhã. Então é isso aí. Boa. Vem cá comigo vocês. Vem cá comigo vocês. Vocês reclamam que sai muita coleção, não é que vocês não são produtores de conteúdo. Tem que se virar pra fazer duas coleções ao mesmo tempo e daqui a pouco vai ter um Pro Tour se você quiser falar sobre... Você tem que enfiar no meio e aí às vezes você faz uma cagada, você tem que soltar a notícia no meio e no fim das contas você fala assim... Eu sei o que eu vou fazer! É isso. Eu... Sabe qual é? Sabe qual é? Olha só, eu tava bem assim. Não, beleza, né? Vou fazer Fallout. Veio o Thunderjunk. Aí eu pensei assim, caralho, né? Bom, vou começar a cobrir os dois ao mesmo tempo. Aí eu tô pensando assim, não, beleza, vou terminar a lore, daqui a pouco vem os Commander, vou dar um... Vai ter um tempinho, que Modern Horace é de boa. Só que eles vão soltar Commander em Modern Horace, aí vai ter que fazer análise do Modern Horace. Aí daqui a pouco já tem Assassin's Creed, aí vai tomando... É... Aí quando sai o painel, sai painel, aí me estuda... É, e meio do ano já tem painel falando o que vai sair pra 2028. Olha, eu não reclamo muito, porque assim, mano, acho que ultimamente no Diário Plenalto o canal tem sido muito sobre... É... Notícias. É isso, cara, análise de notícias e tal. É... Porque, pô, cara, assim, o meu canal nunca foi sobre gameplay, né? Infelizmente que o negócio que seria mais fácil de fazer, tá ligado? Gameplayzinha, ali no Arena. Mano, quando eu tentei fazer, não deu certo e quando, tipo, é... Sei lá, quando tava no hype, eu não tava com saco, sabe? Eu não tenho saco pra jogar na Arena. Então, pra mim, cara, é isso. Gosto das notícias. Mas, pô, isso que você falou, tio, eu tô com aquele bundle do Clue Edition que eu falei, caralho, isso aqui daria um conteúdo foda de gameplay, tá ligado? Só que, mano, eu não... Tipo assim, eu não tô tendo tempo pra poder combinar com três outras pessoas e ir num lugar e gravar e montar uma estrutura que é uma coisa que eu queria fazer. E ainda tem edição que vai demorar, sei lá, mais um mês. E, mano, aí eu vou lançar isso aqui, vou lançar isso aqui em Modern Horizons 3, tá ligado? E aí, foda-se. Acabou, perdeu a pauta, já esquece. É, pô, foda-se, Clue Edition. Ah, era, pauta fria. Pauta fria. É isso, rapaziada. Drama de produtores de conteúdo brasileiros de Magic. Entenda, entenda o caso. Cara, eu vou pedir mais uma vez esse apelo, apelo pra todo mundo que tá assistindo. Gente, lembrem-se, comunidade, tá? Card Game, Magic, é comunidade. Então, às vezes, você que tá assistindo, pô, já faz parte da comunidade dos três canais, já é inscrito. Mas não custa nada compartilhar, não custa nada, cara, mandar pra algum amigo, ou amiga, um grupo, falar, pô, galera, olha, pô, você já conhece, você já segue, já são inscritos, pô, bora dar uma moral aqui e tal. Os caras, pô, fazem o trabalho assim, assim, assado, entendeu? Eu quero muito trocar uma ideia, ainda com o Sai, sobre o projeto deles de Card Game, porque quero poder apoiar do jeito que puder, sabe? Porque, mano, eu sou louco, assim, eu amo o Card Game, vocês, né, que me acompanham, sabem disso, e, mano, poder apoiar um amigo que tá trazendo um projeto de um Card Game brasileiro, uma coisa assim, tipo, acessível, uma coisa, pô, diferente pra gente, é incrível. Então, dão um pulo lá no apoia-se dele. E, cara, querendo ou não, hoje, mano, Tio Vini tá vivendo, cara, de criação de conteúdo de Magic, eu e o Sai, a gente tem um emprego, mas, cara, a gente, putz, o apoio pro canal é muito importante pra gente poder, tipo, investir nos canais, né, investir nos projetos, tem, cara, vocês, cara, garanto pra vocês que o que não falta é projeto, né? Tio Vini já citou o projeto dele de lore, o Sai citou o projeto dele aqui de Card Game, eu tô com o meu projeto da viagem aí, do meio do ano, pra cobrir a MagicCon também, tô com um apoio específico pra isso, vou deixar o link aí na descrição também. Gente, é isso, comunidade, gente, é comunidade, é o que a gente precisa, e continuamos nessa nossa, nossa meta, dos três canais bater os 20 mil inscritos, e assim que os três canais bater os 20 mil inscritos, a gente vai trazer pra vocês alguma coisa bem legal. Clu, a gente vai jogar o Clu. A gente vai jogar o Clu. Ah, não, não sei, não sei, não sei. É isso, rapaziada. Bem, eu espero que vocês tenham curtido esse bate-papo, eu adorei bate-papo, sempre gosto de trocar ideia com eles dois, e como a gente pediu nos vídeos deles dois também, vou pedir pra vocês também, né, eu sei que vocês já comentaram aí o top 3 comandante de vocês, já comentaram várias outras coisas, mas comentem aí também sugestões de pautas. A gente gosta muito de falar coisas polêmicas, né, a gente gosta de discutir coisa polêmica, umas pautas mesmo assim. E a galera gosta de ouvir, né, também. É, então, ó, deixem nos comentários aquela polêmica, ou alguma outra, algum assunto, alguma dúvida, alguma coisa que vocês acham que daria uma conversa, assim, boa entre nós três, deixem nos comentários, quem sabe a gente não vem num próximo Papo Planinalto aqui, ou até mesmo em um dos canais deles também. Então, ó, rapaziada, muito obrigado, Tiovini, muito obrigado, Sainz. Valeu. Tamo junto demais, espero que a gente consiga bater essa nossa meta aí, muito em breve, e, pra você que tá assistindo, muito obrigado por assistir até agora, deixa o likezão aí, e eu vejo vocês no próximo vídeo, beleza? Ó, beijo no coração e até a próxima. Valeu.